As maiores feiras de tatuagem do mundo, e lá tá assim ó, cheinho de novidades pra quem pensa em fazer uma tatu ou pra quem gosta desse tipo de arte. Isso aqui é tendência esse ano, é novidade? Novidade, novidadezíssima. Quais são as características desse, dessa... São ornamentos com pedrarias, então são verdadeiras joias no corpo. Ou seja, quem mais faz? Qual é o público? Masculino, feminino? Feminino, com certeza, porque mulher gosta de brilho, gosta de joia. Agora você quer ver uma coisa impressionante, eu tô impressionado com esses caras aqui ó. 98% do corpo tatuado, e 98% do corpo tatuado. Tem tatuagem nos olhos e na língua, eu quero saber, dói pra fazer uma tatuagem assim? Ah, o procedimento é bem, assim, eu achei bem tranquilo, entendeu? Foi tranquilo pra você e pra você também? Indolou também, bem tranquilo. Ah, não doeu nada? Não, não doeu nada. Rapaz, eu juro pra vocês que eu olhando assim não acredito muito, mas se vocês estão acostumados, né?